Hoje eu vou te ensinar 5 formas do seu pezinho de morango produzir mais rápido e morangos muito mais suculentos. Morango é uma das poucas frutíferas que vai bem em vaso, aceita crescer até em apartamento e principalmente não precisa de sol o dia inteiro, que maravilha! Muita gente me escreve querendo ter frutas em casa, mas sem uma condição de 8 horas de sol por dia, como a maioria das frutíferas, por isso hoje você vai aprender a plantar morango e garantir a sua frutífera em casa. Primeiro truque para o morango frutificar bem é você não deixar o pé muito denso. Então vou te ensinar a plantar numa cuia. Esse aqui é um vaso baixo, como ele é raso, né? Não tem nenhum palmo de altura, eu não vou fazer aquela camada de drenagem porque a hora que eu coloco uns 2, 3 dedos de argila expandida aqui no fundo me sobra muito pouco para colocar de substrato, entendeu? Então em vasos rasos não precisa fazer drenagem, garanta a drenagem fazendo muitos furos. Você vê que eu fiz 5 aqui nesse vaso, combinado? Daí eu vou aproveitar que o morangueiro é uma planta muito generosa e que produz várias mudas para destrinchar as mudas. Repara nesse pezinho que na verdade não é um morangueiro e sim vários. Aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro. Se eu for virando, eu vou encontrando muitos pezinhos juntos, como uma grande família. Esta família é muito unida! Então eu vou aproveitar essa característica do morango e destrinchar esses pezinhos. A hora que eu faço isso, eu arejo melhor a planta e ela consegue produzir mais frutos do que uma que esteja toda densa, como essa daqui. Então, ó, dedinhos. Aqui é uma coisa meio ogra. Você vai dividir a toceira. Se você pegar um pé que está assim como o meu, muito barrento, e está bem difícil, você vai acabar duelando com as plantas, respira fundo e taca a tesoura mesmo e vamos ser felizes. Mas, ó, eu vou começar por esse lado aqui, ó. Eu enfio a tesoura para cortar um lote inteiro de raízes, ó. Então, ó, vou fazer um cafuné para soltar um pouco mais. Mesmo que ela saia com poucas raízes, ó, mas são raízes bem grossinhas. O principal cuidado só é, na primeira semana depois do transplante, né, depois que você replantou, você não deixar falta água nem tomar vento. Porque aí você garante que ela não desidrate muito. Vai dar uma murchada nas folhas, é normal, mas não deixa falta água, tá? Se você enxergar as toceiras como eu estou enxergando aqui, bem separadinhas, a folha para cada lado, você só precisa pôr a tesoura aqui no meio, entre elas, ó. Sempre mirando nas raízes e não na planta, tá? Para você não machucar a planta. Essa terra aqui em que a planta estava não vai para o lixo. Ela vai ser misturada com o substrato novo. Terra a gente nunca joga fora, a gente melhora. Então, vou começar a preparar o vaso novo, colocando metade do substrato. Como os furos são bem pequenininhos, não precisa se preocupar em tapar os buracos de drenagem, porque não vai sair muita terra depois. Estou usando o substrato da Forte, o Hortaliças. Ó, põe um pouco. E pego aquela terra original. Segunda dica para o seu morangueiro dar bastante fruta, adube. Se lembre, qualquer planta que você queira alta produtividade, precisa de adubação regular. Eu estou aqui com um baldinho de bocache, e essa não vai ser a única vez que eu vou adubar. Mas é mais fácil de adubar quando você está preparando o substrato. Então, ó, eu vou colocar na minha mão, o equivalente para esse vaso, a uma colher de sopa de bocache. Não ponha muito. Adubo é sempre melhor colocar menos do que mais, combinado? Então, ó, vou espalhar e misturar bem. Como o bocache é um adubo orgânico, o seu cultivo já começa bem, combinado? E agora, eu vou plantar as mudas que eu fiz, ó. Eu vou pegar esse cabelinho, fazer um coque, ó. Não precisa cortar mais raiz, mas eu vou dar espaço entre elas. Eu vou espalhar mais, tá? Então, primeira muda, posiciono aqui. A outra mudinha, eu posiciono mais para cá. Na verdade, três mudas vão ser melhor para um vaso desse tamanho do que as quatro. Então, vou deixar essa que tem bastante raiz para um outro vaso e essa menorzinha para esse aqui. Só que eu pus pouca terra. Então, agora, eu vou completar. Eu só posicionei as mudas. De novo, vou usar a terra que estava no vaso e completo com o substrato novo. Agora que você aprendeu a fazer a divisão de toceira do morango, eu vou te dizer que você fez o jeito mais difícil comigo. Porque o morango ainda te dá mais uma forma mais fácil de multiplicação, que são os estolhos. São bracinhos que ele produz e que, à medida que se desenvolvem e encontram terra fértil, enraizam e viram uma nova muda. Depois que eles têm folhas, você já pode cortar essa comunicação entre a planta mãe e a muda e aí o seu novo morangueiro consegue seguir sozinho. Então, é bem legal, porque se você pretende fazer um canteiro de morangos, além de usar a divisão de toceira, você ainda pode fazer mudas a partir de estolhos. E agora que você já aprendeu dois truques que vão te ajudar a ter mais sucesso com as suas plantas, eu quero te convidar para um momento ainda mais intenso. Eu vou dar, dias 9 e 10 de julho, o Jardim de Comer, um curso de duas aulas intensivas, sábado e domingo, para colocar as mãos na terra e para sair do zero na jardinagem. Você vai fazer horta e árvores frutíferas darem certo, mesmo em pequenos espaços e mesmo que você não saiba nada de planta. Vamos? Para se inscrever, embora ele seja gratuito, você tem que se inscrever, usa o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Repara que depois que a flor do morango é polinizada e começa a produzir o frutinho, que é essa parte amarela no miolo, quanto mais ele vai avançando no ponto de maturidade, mais pesado ele fica, até que ele fica totalmente pendurado. Então, no fim do ponto, quando já está perto para você colher, ele está bem pesado e preso pelo cabinho, ou seja, ele está encostando na terra. Os que estão mais para a borda ficam penduradinhos fora do vaso, o que é bem bom, mas os que nascem para dentro encostam na terra e você não deve deixar jamais o morango encostar na terra, porque ele apodrece antes de terminar de amadurecer. Que dica mais maravilhosa! Então, agora é uma dica combo dois em um. Primeiro de tudo, cubra o solo com palha e, de preferência, use uma palha clara, folhas secas de cor bem clara ou a para de grama ou ainda casca de arroz, que é essa daqui que eu estou usando, só que essa é a casca sem carbonizar, é a casca crua. Por que, claro, Carol, estou aqui pensando na jardinagem telepática, né? Que você está se perguntando isso. Por que o morango tem dois grandes problemas? Uma praga que é realmente muito chata de combater no morangueiro, que é o ácaro. O ácaro não gosta quando a palha clara reflete a luz do sol por baixo das folhas. Então, o sol bate no seu vasinho ou no seu canteiro e, como a palha é clara, ele reflete um pouco aqui embaixo, que é justamente onde os ácaros estão escondidos, na parte inferior da folha, no verso da folha. Sacou? Principal doença em morangueiro é o ídio. E é uma doença fúngica bastante difícil de reconhecer no comecinho. A gente só percebe quando a folha já está toda esbranquiçada, com um bolor branco, uniforme, que se espalha por ela e aí se alastra e você vai perdendo o seu pé. Então, ó, tá vendo uma área um pouco mais clara? Parece que caiu farinha. Nessa área aqui, tá começando a surgir o ídio. Então, se eu já sei que a planta tem mais chances de ter o ídio, eu já vou garantir o meu estoque de cavalinha. Cavalinha é uma erva medicinal muito usada contra fungos em geral, inclusive o oídio, que é uma doença fúngica. Ela dura no saquinho muito, tá? Então pode garantir aí um estoque de cavalinha no seu kit de jardinagem. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar a cavalinha, caso esteja com dificuldade de encontrar. Tem um link aqui embaixo da nossa lojinha. e a gente tem cavalinha seca assim para enviar para todo o Brasil. O que você vai fazer? Uma dose dessas, ou seja, é bastante, tá? É um chá bem forte. Você vai botar para ferver em mais ou menos meio litro d'água. Vai ficar assim, ó. Espera esfriar e aí coloca num pulverizador. E aí como é que eu vou usar? na planta como um todo. Parte de cima das folhas, parte de baixo. Posso passar se ela estiver com flor. Posso passar se ela estiver com fruto, tá? O bom das receitas naturais é que geralmente elas não têm contraindicações. Mas também posso aplicar um pouco no solo. O que a cavalinha vai fazer é devolver esses fungos que estão prejudicando a planta na parte aérea, ou seja, na parte para fora da terra, para o solo onde eles são benéficos, onde eles ajudam a planta a crescer. Não é exterminá-los. E antes que eu dê a minha quinta e última dica para você colher morangos suculentos, eu quero relembrar que a gente vai ensinar muitos usos de receitas caseiras no jardim de comer. Vai ser um cursão incrível. Sábado e domingo, dia que normalmente a gente tem mais tempo para o ONU na terra, e eu quero que você plante enquanto assiste a aula. Um aulão enorme, bem caprichado. A gente vai falar sobre várias plantas comestíveis que funcionam tanto em vaso quanto em canteiro, tá? Então não deixe de se inscrever usando o link que está aqui embaixo no vídeo. Última dica. Ainda que você divida e deixe bem arejado o seu pezinho de morango, coloque bocache ou um adubo orgânico de boa qualidade. Ainda que você coloque uma camada de palha clara para proteger o moranguinho e evitar ácaros. E por fim, que você esteja muito ligeiro com chá de cavalinha, aplica uma vez por semana durante pelo menos um mês. Ainda assim, se não tiver pelo menos duas horas de sol batendo na folha do seu morango, você não vai ter frutinhas. Então, o sol, infelizmente, não é dispensável aqui. Ele cresce bem em ambiente de sombra, mas lembrando que sombra na jardinagem é um ambiente que ainda assim recebe umas duas horinhas de sol fraquinho, tá? Então, se você não tem sol nenhum, gruda o vaso no vidro da janela para que ele receba o máximo possível de claridade, vai dar um moranguinho ou outro, não vai ser abundante, mas você vai ficar feliz. Mas, tendo sol, ele aguenta até quatro horas de sol por dia do sol fraco, de manhã cedo ou no fim da tarde. Para terminar, uma última informação sobre o morango. Em 80 dias, ele já frutifica e você tem morango numa janela bem grande do ano, de abril a outubro e nas cidades mais frescas, de clima mais ameno, até dezembro. Espero que você tenha gostado. Te encontro no Jardim de Comer, dias 9 e 10 de julho. Até mais! Legenda Adriana Zanotto